Fala aí, nação abençoada, guerreira, forte, pura raiz, beleza? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua caminhada e a sua estrada, beleza? Desista não, siga em frente, nada é fácil, mas se você perseverar, você conquista o seu objetivo. Galera, é o seguinte, ó, ideiazinha top hoje, vou mostrar a lixadeira aqui. Como vocês estão vendo ali, ó, consegui também uma furadeirazinha de bancada, né? Mas não foi ainda pelo YouTube. Aqui é o seguinte, ó, vou mostrar a lixadeira aqui. Mostrar a bancadinha ali, a furadeira de bancada, vou dizer como foi o negócio e tal, pra vocês também ficarem espertos, principalmente pra você iniciante. Aqui, ó, eu encontrei no ferro velho, isso aqui, ó. Isso aqui eu encontrei no ferro velho. Eu encontrei dessa forma aqui, ó. Mas aí você tem que usar a cuca, né, mano? Eu tô aqui pra passar essas dicas. Você faz o quê? Grampo C, já tá vendo, ó, C. Aí o que é que você faz? Eu geralmente, eu só tinha isso, ó, que eu tinha encontrado. Daí eu vasculhando o ferro velho lá, achei um monte, velho, um monte. Aqui, ó, vou já mostrar pra vocês. Aqui. Já fiz esse aqui, ó. Aqui é rolamento de cubo de bicicleta. Como eu tirei da minha bicicleta lá, que vocês viram aí no último vídeo que eu comentei. São quatro rolamentos. Eu aproveitei e coloquei aqui, ó. Porque isso aqui tem que girar. Tem que girar pra não prender na hora que você for, né, fazer a prensagem. Aí aqui, ó. Olha o monte que eu peguei aqui, ó. Peguei só pro... Eu não vou fazer isso tudo, né, mas uma hora serve também. Que às vezes eu quero colar quatro facas, três facas. Aí eu só tinha grampo pra duas, né. No máximo três. Agora eu tenho pra várias. E aqui é a lixadeirazinha, né, que eu consegui, ó. Comprei por seiscentos reais, só ela, né. Esse motor aqui. Que pena que ele é só... Ele é a baixa rotação, né. Mas eu consigo desbastar aqui, só que demora muito, né. Aí, ó. É dois cavalos zerados. Se era de bitoneira. E geralmente motor de bitoneira é... É de baixa rotação, né. Aí eles colocam uma polia maior. E assim vai, ó. Eu consigo desbastar legal. Consigo limpar a lâmina. É uma maravilha. Glória a Deus por isso, né. Se logo, logo eu consigo outro também. É só ter paciência. Nada nessa vida a gente ganha de graça, nem rápido, né. Então, se você não tem dinheiro pra comprar as coisas... Um piscado de dedo, assim. De olho. Você tem que ter paciência, né. Então, o que tem pra hoje é isso aí, ó. Semiprofissional. Maravilha. Pensa aí, ó. Ela tem várias funções aqui, ó. Ela vira a mesa pra cá. Entendeu? Ela é fácil de fazer. O mais difícil que eu achei é isso aqui, ó. Essa curva. Tá vendo, ó. Esse UAC aqui é a parte mais difícil que eu acho que você tem que levar num... Num torneiro. Algum cara que mexe com isso, né. Isso aqui é fácil de fazer, ó. Pega no gabarito legal. Dá pra cortar. Agora, esse corte aqui, ó. Aí o cara tem que ser bom. Aí tem a mesinha dela também aqui, ó. Tá ali em cima. E tá aí, ó. Bichando aqui, ó. Motorzão. Comprei por 350. Ferro velho, né. Zerado, ó. Só tá sujo. Mas pensa, ó. Olha o barulho dele, ó. Então, quebra um galho muito grande, ó. Pra desbastar é muito lento. Mas eu consigo desbastar também. Muito boa. Já me aliviou muito. Aí, ó. Já me adiantou muito o meu lado, né. Aqui é a mesinha dela, ó. E ali, como eu falei pra vocês, né. Eu tô num grupo de cutelaria. Um cara parou de fazer faca com as costas doendo. Aí ele vendeu por 600 reais. Ainda veio um monte de... De lixa, ó. Foi bom, velho. Ela tá mil reais. Eu vi, tá mil reais. Né. Ainda veio essas lixas ali e outras novas ali. Foi bom demais. Beleza? Tô passando as dicas pra você ficar esperto. Entra nos grupos aí. Pede. Como é que você entra num grupo de cutelaria? Quando você vê um cara expondo uma faca. Vai lá e fala. Ô, vocês tem um grupo aí. Tem como me colocar. Os caras são gente boa. Pró dica eles colocam. Eu tô num grupo aí que tem os melhores do Brasil. Cuteleiro. Tem os caras lá do Desafio Sob Fogo. Tem uma pancada de caras lá. Você tem o contato de tudinho. Beleza? Uma dica pra você. Essas dicas, viu. Nunca vi. Só aqui nesse canal maluco. Aqui é o seguinte, galera. Hoje, como vocês viram no vídeo passado. Que a forma de conseguir desfazer das suas facas. Lucrando. Trocando, anunciando, expondo. Tem várias formas. Aqui foi mais uma. Essa leixadeira. Você tá vendo que ela tá... Como se estivesse bem usada. Mas ela tá boa. Tá funcionando legal. E aí, o que que acontece? Eu paguei 400 nela no mesmo lugar lá no Ferro Velho. Ande em Ferro Velho. Viu? Que é uma escola também. É um lugar bom pra você aprender. O material que você encontra lá. E até ferramentas pra... Você não tem condição. Você consegue um preço mais... Mais justo, né? Aí, aqui é o seguinte, ó. Tava lá. Eu passei hoje de bobeira lá. Aí, vi essa parada aqui. Eu tô precisando de uma. Falei, quanto é? Cara, 600. Eu digo, tá doido, né? Tava sem a polia, né? Polia não. Tava sem a borracha. Paguei 13 reais na borracha. Aí, eu digo, não. Eu digo, não. Eu digo, não. 600 reais eu encontro no LX aí. Baratinho. Aí, eu digo, não. Então, vamos fazer. Eu digo... Aí, eu falei, ó. Aí, então, 400. E você me dá duas facas. Tá bom demais, senhor. Qualquer uma que você quiser, você me dá. Então, pra mim foi uma maravilha. Beleza? Mais uma dica pra você aí, né? Que aqui ninguém esconde nada, não. Aqui é raiz pura. Verdade sincera. Então, é isso aí, ó. Desista não. Vai fazendo teus meios. Vai buscando conhecimento. Vai andando ferro velho. Vai aprendendo. Beleza? Agora, eu vou mostrar como é que faz a parada aqui. Pra quem tinha só uma lixadeira, né? Aí, ó. Devagarzinho, a gente vai montando a oficinazinha. Então, tem que ter paciência, galera, né? Pra quem não tem condição de bancar tudo na hora. Tenha paciência. E vá buscando. Vá aprimorando. Vai desenvolvendo a parada. Que você vai... Aos poucos, você vai conquistando sua oficinazinha. Aí, ó. Tem dois motor mil. Já tem minha bancadinha ali, ó. Não é das boas, mas dá pra quebrar um galho, né? Já tem aqui também, ó. Já tem aqui a lixadeirazinha de cinta. Tem essa outra, né? Então, devagarzinho. Tem essa amostrazinha aqui, ó. Vai na manha. Vai na calma que você chega lá. Só ter paciência e perseverar. Agora, vá ficar sentado. Esperando a morte chegar pra ver se você vai conseguir alguma coisa. Não consegue é nada. Se você não buscar. Se você não procurar conhecimento. Cultura. Desenvolver a parada certa. Ó, aqui é o seguinte. Vamos lá. Como eu já falei, aqui é um rolamento, ó. Rolamento de cubo. Esses rolamentos aqui vêm em cubo, ó. Geralmente, eles vêm em quatro. Tirei da bicicleta lá, né? Troquei o cubo da bicicleta. E aí, esses rolamentos eu já aproveitei. Porque aqui tem que ter uma... Aí você bota aqui, ó. E mete só daqui no meio. Depois você vem... E alisa aqui, ó. Pega uma... Pega uma lixadeira, ó. Você pega a lixadeira aqui, ó. E alisa aqui, ó. Beleza? Aí aqui em cima... Você vai tacar um... Um serrinho... Pra transformar num Tzinho. Pra você ter apoio. Igual esse, ó. Isso aqui, rapaz, é muito melhor do que esses grampos grandes pra prender cabo. Gostei demais. Então, tem três aqui, hein. Vamos lá. Quando você for soldar... Você tem que ficar esperto pra não soldar... Aqui, ó. Senão ela vai travar. E ela não vai girar. Tá vendo, ó. Ó. O meio tem que girar, ó. Porque se ela... Se ela ficar girando completa... Ela fica travando. Então, não é muito legal. O certo é ela girar. É igual esse outro aqui, ó. Se eu encontrasse tudo assim... Eu não precisava nem fazer isso aqui, ó. Aí eu não encontrei, ó. Você... Tá vendo? Isso aqui tem que girar, ó. Tô segurando aqui, mas ela gira, ó. Isso aqui tem que ficar solto. Beleza? Aí aqui, ó. Você trava aqui, ó. Ó. Travou, ó. Bom demais, senhor. Aí, ó. Isso aqui é porque eu não tinha lixado. Eu não tinha feito o acabamento aqui. Aí por isso que marcou, ó. Por isso que é bom. Tá bem lisinho aqui. Beleza? Ideia de maluco. Vou soldar um que você vê aqui. Olha lá. Aqui é o seguinte, ó. Você deixa coladinho aqui, ó. Aí você vai tacar a solda aqui dentro. Né? Se você não sabe soldar, aprenda. Porque quem sabe fazer faca... Pra soldar é moleza. Pra só querer aprender. Beleza? E use luva, viu? Senão você queima seu dedinho. Aí, ó. Tem que ficar justinho. Ó. Aí ele tem que girar, tá vendo? O meio tem que girar. Você segura... Aí, ó. Aí agora é só fazer o acabamento aqui. Pra botar o T, você pega um pedaço de treliçazinho, ó. De construção, ó. Um vergalhãozinho. Coloca aqui em cima, centraliza e mete marcha. Só isso, galera. Só isso, galera. Não vai esquecer não, viu? Que isso aqui eu já me queimei demais. Se você esquece que tá quente, a água tem que tá do lado. Aí, ó. Só isso, ó. Ó. Isso aqui é uma maravilha pra travar cabo, ó. Fica uma folguinha aqui, às vezes, ó. Mas é por conta do acabamento, ó. Às vezes, ela dá uma empenadinha. Mas não influenci nada. Agora é só fazer o acabamento. Tá aí, ó. Prontinho. Pra usar. Aí, ó. Maravilha, ó. Aí, tá vendo? Como era só acabamento, ajustinho, ó. É isso aí, compadre. Aqui não tem lero, lero, não. Aqui é a realidade pura. Dicas exclusivas. Todo vídeo você vê uma dica exclusiva. Beleza? É isso aí, galera massa. Vídeozinho curto hoje. Explicando que pra tudo tem um jeito. Não precisa ter dinheiro. Só precisa ter um pouquinho. E aí, você consegue, ó. Fazer grampos. Aqui também foi eu que fiz, ó. Esses são grandes. São bem maiores pra fazer outras paradas, ó. Aqui também, ó. Tem que girar, ó. Entendeu? Tudo com rolamento. Facinho. Não tem erro. Tem nas playlists aí. É só olhar como é que eu fiz. Que eu ensino também, ó. Tudo de ferro velho, ó. Gastando pouco. E agora eu tenho mais quatro pra ajudar aqui nos cabamentos. Nos cabeamentos, né. Botar os cabos. E é isso aí. Utiliza. Se tu tem grana pra bancar, compra coisa nova. Que eu aconselho. Compra grampo novo. Grampo caro. Grampo bom. Aí se tu não tem, tá começando, é iniciante. Segue as dicas e seja feliz. Beleza? Aí, então. adquirir isso ali. Da forma que eu te falei, né. Trocando. Em facas também. Que é uma forma de vender também. E lucrar. A lixadeira aí. Logo, logo. Vou botar um motor mais forte. É só ter paciência. E é isso aí. Se tu gostou. Compartilha. Curte. Dá like a nós. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, amigos. Hermanos. Graças por ver. Thanks for watch. Valeu.